Olá pessoal, estou aqui na Avenida Riachuelo, onde nós estamos fazendo a primeira ciclovia de Pimenta Bueno. Essa ciclovia contará com uma iluminação muito moderna, essa iluminação, os portes são colocados aqui no centro, ela também vai ser segregada com esse material aqui, os tachões nessa faixa amarela, para impedir que um veículo ou outro passe por aqui. Toda a extensão da Avenida Riachuelo será contemplada com esse mesmo modelo de ciclovia e de trânsito, ou seja, do Colégio Laírce Santiago até lá na Padre Feijó, nós teremos a avenida nesse mesmo modelo, ou seja, são mais de dois quilômetros de ciclovia. E a ciclovia não para aí, né? Nós teremos também a ligação dela com o setor industrial, via a Avenida Padre Feijó e imigrantes também. E a ciclovia da Avenida Turíba Odilon Ribeiro, que será duplicada agora também, a Avenida Central, desde o Hospital Municipal até na BR-364. Então, isso aqui é mais uma obra que a gente está fazendo, pensando na sua comodidade, na beleza da cidade. E fica aqui um forte abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto